As três seguradoras mais baratas para o seguro da sua moto. Pessoal, se você faz esse tipo de pesquisa, se você entra em vídeos que um exemplo tem esse título aqui, as três seguradoras mais baratas para a sua moto, a seguradora mais barata para a sua moto, não é por aí que se pesquisa, pessoal. É nesse tipo de pesquisa que você acaba entrando numa fria muitas vezes. Pesquisando um seguro mais barato, você vai acabar saindo um pouco da questão do seguro, indo para alguma associação, alguma cooperativa, que no fim não é um seguro de verdade. Então o tema desse vídeo não é falar dos três seguros mais baratos, mas sim das três melhores seguradoras para a sua moto. Eu vou citar aqui três das melhores seguradoras para a sua moto. Antes de eu citar as três melhores, nós temos hoje mais de 4 mil clientes, e desses 4 mil clientes de moto, nós sabemos sim quais são as seguradoras melhores para cada moto. Dentro disso, eu só vou explicar uma coisa para vocês. Nós somos uma corretora de seguros. Nós brigamos por trazer as melhores seguradoras com os preços mais baixos para os nossos clientes. Caso você busque no mercado, sempre feche seu seguro com uma corretora ou com uma seguradora. Não caiam naquela história de, ah não, mas eu pago R$60,00 de mensalidade, eu pago R$50,00 de mensalidade, eu tenho pela X proteção veicular, pela S associação. Muito cuidado pessoal, porque esses R$60,00, R$70,00, R$80,00 podem se tornar muito caros, muito caros na hora de um sinistro. Então, vamos falar das três melhores seguradoras. Não vou falar das mais baratas, mas das melhores seguradoras para moto. Número 1, a seguradora que nós mais vendemos seguro, a seguradora que mais tem seguro de motos no país, e a melhor seguradora para moto, sem dúvida, é a Suhai. Mas muita gente vai falar, não, mas não é o seguro mais completo, não é o seguro que cobre qualquer batida, não é o seguro com guincho maior. Pessoal, é a seguradora que tem o produto perfeito para moto. Qual que é o produto perfeito para moto? Roubo, furto, e além do roubo, furto, a perda total por colisão, incêndio e alagamento no plano mais completo. E um guincho de 200 km, por quê? Quando eu falo da melhor, eu estou falando de juntar todos os nossos 4 mil clientes e ver qual a seguradora que se sai melhor. E sim, é a Suhai. A Suhai, sem dúvida, tem o melhor produto para moto. É o melhor produto para automóvel? Não, longe disso. A Suhai, eu acho que para automóvel e para carro, é uma das últimas que a gente fecha. Porque para automóvel, as seguradoras tradicionais, como Porto Seguro, Máfria e Alias, tem um produto melhor para isso. Mas para moto, não existe produto no mercado melhor que a Suhai. É um produto compacto e é um produto que te deixa muito tranquilo. Por quê? Vamos a uma situação aqui. Pega qualquer vídeo do Chico Sepulveda para trás desse daqui. Você vai ver do custo das peças no Brasil. Uma moto que vale 43 mil, que nem eu tive um sinistro na Suhai. O cliente foi fazer um orçamento na concessionária de uma moto que estragou carenagem, porque plástico é caro. Deu R$ 115 mil, R$ 125 mil, agora não lembro esse valor. Uma moto de R$ 40 mil. Se você tem uma scooter, se você tem uma moto, essas quatro cilindros mais antigas, qualquer moto que você tenha uma dificuldade para peça, sim, a Suhai é o melhor custo-benefício para você. Sem dúvida nenhuma, não vai ter nenhuma seguradora que vai te ajudar quanto a Suhai. Tanto que hoje é o nosso carro-chefe, é a maior seguradora do país nesse ramo, e é a seguradora que resolve o problema do seguro de moto. Se não fosse a Suhai entrar no mercado com esse seguro de roubo, furto e PT, as outras seguradoras nem estariam olhando para a moto. Porque se vocês podem estar acompanhando aqui, vão botar de 2019 para trás. De 2019 para trás, quem tinha seguro de moto? Todo mundo ficava à merced das cooperativas, todo mundo ficava à merced das associações. E a Suhai veio com esse produto de roubo, furto e PT. Com isso, todas as outras seguradoras do mercado, como o Porto Seguro, como o Allianz, começaram a olhar para esse meio. A Tóquio, principalmente, também com um produto parecido com o da Suhai agora. Começaram a olhar para esse meio, a Mafia, e ver que, nossa, ali tem um mercado gigantesco, um mercado tão grande quanto o mercado de automóveis. E eles não estavam olhando para isso. Eles não estavam olhando para a Tiki Motoboy, eles não estavam olhando para a Tiki, que tinha uma moto um pouco mais antiga. Para você, que tinha uma BMW 2012, 2013. Ninguém estava olhando para isso. Só que é um mercado gigantesco que a Suhai domina hoje. Agora, nós vamos para a segunda seguradora, que, para mim, hoje é a melhor seguradora do país. A Porto Seguro. A Porto Seguro, eu boto ela em número, em segundo lugar, porque ela não é a que a gente mais vende. Por quê? Por questão de preço também. Porque ela é uma seguradora que não aceita uso comercial. E ela é uma seguradora que, muitas vezes, tem uma franquia mais alta para a moto. Mas por que eu falo da seguradora Porto Seguro? Porque a seguradora Porto Seguro é, sem dúvida, eu vou fazer uma analogia aqui, mas assim, a Porto Seguro está aqui, a Porto Seguro é um abismo acima das outras seguradoras do mercado na questão de atendimento. Não sei se vocês sabem, mas a Porto Seguro é a única seguradora do país com frota própria de guincho. A seguradora não pede para ninguém ir lá buscar o carro. Ela tem o guincho dela próprio, o prestador dela próprio, e ela vai atrás. Indiferente aonde seja. A Porto Seguro tem guincho ilimitado, Brasil e Mercosul. Eu já tive casos de cliente no Chile com problemas e ela foi lá e resolveu o problema. Entendeu? Então, a Porto Seguro, ela, sem dúvida, é a seguradora, é a top 1 seguradora no país, no geral. Por isso, quem tem seguro com a Porto, fica muito tranquilo. Se você tem oportunidade de fechar com a Porto Seguro, a sua moto, se ficou um preço bom, se ficou dentro do teu orçamento, fecha com a Porto. Porque é sem dúvida, sem dúvida, a seguradora com o melhor atendimento e a maior estrutura que existe hoje no país é a Porto Seguro. Então, se você tem seguro na Porto, tem oportunidade de fechar com a Porto, fecha com a Porto. Pessoal, nós trabalhamos com mais de 20 seguradoras, eu não vou falar de todas. Tem seguradoras ótimas, que eu não vou citar aqui, como as três melhores, que nem a Tóquio Marini, que é sensacional, fecha o seguro todo dia, a seguradora, que eu tenho seguro na Tóquio também, do carro. Mafra e seguradora, sensacional. Oceânica, entrando no mercado agora com seguro mensal para a moto, sem perfil, ótimo assim, sabe? Mas eu vou citar as três melhores para a moto. E a terceira melhor para a moto, depois da Suhai, número 1, Porto, número 2. Suhai, pelo plano que ela tem, por ser a pioneira nisso, no seguro de moto, a Porto, por ser o maior atendimento no mercado. Mas o melhor produto, as franquias mais baratas, as coberturas mais completas, e os planos mais completos, de produto seguro, estão na Allianz. Então, quem tem seguro Allianz, tem o seguro mais completo no mercado. A Allianz, ela já parte do zero, com cobertura de farol, lanterna, retrovisor. A Allianz, eu não consigo moldar o seguro com a Allianz. Eu não consigo pegar aí o Renan e dizer, não, eu quero isso e isso e aquilo. Não. A Allianz, ela já lança o produto com as maiores e melhores coberturas. A única coisa que a gente consegue é alterar a cobertura de terceiros. Só isso. Mas a Allianz é a única que permite uma cobertura 110, 105 da FIP, sem onerar tanto. É a única que consegue colocar uma carta verde Mercosul, gratuita, direto, eles já tem carta verde para todo mundo, que é cliente. A Allianz, sem dúvida, é o melhor produto do mercado. Se você tem seguro em Tóquio, em Mafri, Bradesco, HDI, HDI, meu Deus, que seguradora ótima. Se você tem seguro nessa, não te preocupa. Eu estou citando aqui as três melhores para a moto do que a gente vem trabalhando aqui. E dentro dessas três, Suhai, número um, sem dúvida nenhuma. Ela, assim, melhorou por conta da Suhai. Hoje, por conta da Suhai, muita gente tem seguro em outras seguradoras por causa da Suhai, porque a Suhai foi a pioneira, a Suhai entrou no mercado, focada em moto, e as outras começaram a olhar para esse meio e ver a quantidade de clientes que existe. A Porto Seguro, por ser sem dúvida a seguradora com o melhor atendimento que existe, a maior estrutura, e a Allianz por ter o produto mais completo. Então, eu cito para você essas três seguradoras, entre em contato com a BNP, solicita uma cotação, eu vou mandar tanto dessas três quanto de outras, que não tem problema nenhum. São ótimas seguradoras, nós trabalhamos com todas essas no mercado para você ficar tranquilo. Mas lembrando, seguro só com corretor de seguros. Seguro só com seguradora. Não cai naquela do teu vizinho que paga R$25 por mês, da Mariazinha que botou um rastreador e é melhor do que seguro. Não cai nessa. Porque quando tu precisar, tu vai vir pedir. Quando tu precisar, tu vai ver a diferença. Tu vai ver que uma moto, uma seguradora, ela é obrigada a colocar peças novas e originais. Numa associação não existe isso. Não existe quem controle e quem venha a reger essas empresas. Então, muito cuidado quando você contratar um seguro. Sempre contrata com uma seguradora que você vai estar muito tranquilo. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL